Diego Falcão é o nome do ex-preparador físico da seleção feminina de basquete. Por que ex? Ele foi demitido porque ele se posicionou contra o aborto, contra a morte de um ser humano. Ele se manifestou pela cultura da vida contra a cultura da morte. Então quer dizer, se você é a favor da cultura da morte, a favor do aborto, você pode ser admitido ou demitido. Mas se você for a favor da vida contra o aborto, veja como vive o Brasil tocado por uma ideologia louca, onde um partido loucamente vai lá e provoca o Supremo Tribunal Federal, que não está lá para ser provocado, quem deve ser provocado é o Ministério Público, e o ministro Alexandre de Moraes simplesmente vai lá e diz que está autorizado com uma canetada, com uma decisão monocrática, que uma criança com 22 semanas pode realmente receber uma agulhada no peito, no coração e ser morta dentro do útero. Ela vai nascer, ela não vai ser abortada, mas vai nascer morta e é parto do mesmo jeito. Mas se ela se livrar dessa maldade e ela for colocada no berçário e alguém matar, esse alguém é criminoso. Ora, tudo muito contraditório. E é pitaco, porque o Conselho Nacional de Medicina é contra. E nem o Conselho Nacional de Medicina, que é feito por médicos, nem cientista pode mandar matar ninguém. Quanto mais um advogado que se tornou ministro em questões de medicina de saúde, ministro, você só é um pitaqueiro. Você só é um pitaqueiro. Então quer dizer que o Diego Falcão, ele se posicionou e foi demitido. Exigiram a demissão dele. Então eu vi um vídeo da Tandara, já se posicionando sobre isso, de tanta gente, vi do Nicolas e o Nicolas disse. Eu fui lá ver a rede social dele, tem 13 mil seguidores. E eu quero pedir às pessoas que me seguem que sigam ele também. Porque não é maneira, nós não estamos querendo medir força, nem mostrar força. Mas é dizer que nós que acreditamos na vida contra o aborto, nós estamos do lado dele, dando força a ele, nesse momento em que, por se posicionar de forma digna, honrada e corajosa, sem medo dessa esquerda, ele pagou o preço de ser demitido.